Olá, passa a valer hoje a prorrogação do decreto de isolamento social rígido em Fortaleza e do distanciamento social nas demais cidades do Ceará. Anunciado ontem por meio das redes sociais pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, o novo decreto tem data de validade até o dia 31 de maio. O Ceará é o estado com o maior número de testagens. Por aqui já foram realizados mais de 75 mil testes, o que é importante não só para a detecção da doença, mas também para se ter um real panorama da pandemia aqui no estado. E o Ceará já implementou 2.139 leitos, sendo 627 de UTIs, todos exclusivos a pacientes da Covid-19. Mas além da criação desses novos leitos, o governador enfatizou ainda os resultados positivos do isolamento rígido. De uma certa estabilização dos casos aqui na capital. Então, pela primeira vez se comprova essa linha amarela, os casos ainda confirmados e a linha azul é os casos que ainda estão confirmados, que ainda estão em investigação. Como 80% dos que estão em investigação, eles são comprovados, essa curva azul, pela primeira vez, ela faz uma certa curva no final, mostrando uma certa estabilização dos casos aqui na capital. Essa é uma tendência importante, que mostra que nós estamos caminhando para um platô aqui na capital. E a tendência da curva é exatamente após o platô começar a diminuição dos casos aqui em Fortaleza, que é o grande problema maior hoje no estado do Ceará. O segundo gráfico aqui mostra também a questão dos óbitos. Então, você vê também no final, começa também a fazer uma certa estabilização na questão, nesse platô, em relação aqui aos casos também de óbitos aqui no Ceará. O governador disse ainda que esse quadro possibilitará um retorno das atividades a partir do mês de junho. Claro que a nossa prioridade tem sido a vida das pessoas, salvar vidas. Mas nós estamos preocupados com a economia, com o emprego dos cearenses. A partir de junho, um processo de retomada com responsabilidade, de forma gradual, com consenso com a área da saúde, para a retomada da economia aqui do estado do Ceará. Já o prefeito Roberto Claudio enfatizou que esse momento é de cuidado e que a população precisa trabalhar junto no combate. Não pode achar normal a tragédia de, ainda em média, 60 fortalecências morrerem por dia de uma doença infecciosa. Por essa razão é que a gente faz esse apelo de compreensão. Iremos, pelo nosso lado, fortalecer a fiscalização para garantir que o isolamento social rígido tenha aderência, seja cumprido, porque quanto mais cumprido ele for, vocês viram, maior será o efeito benéfico dele e mais rápido a gente vai poder retornar à nossa rotina. Bom, eu vou ficando por aqui, mas logo mais a gente volta com novas informações. Tchau! 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 Tchau!